Agora a gente fala de um acidente que aconteceu no final de semana, onde uma criança de 10 anos faleceu. Vamos conversar ao vivo com a Gabriela Starneck. Uma tristeza, Gabriela. Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, uma verdadeira tragédia que aconteceu ali na MG 295, em Piranguinho. A charrete em que essa criança estava com um tio e outra criança foi atingida por uma moto. De acordo com o corpo de bombeiros, com o impacto da batida, essas três pessoas que estavam na charrete caíram. Infelizmente, a criança de 10 anos bateu a cabeça no asfalto e faleceu no local. O tio dessa criança e a outra criança que também estava na charrete ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas para o hospital das clínicas de Itajubá, assim como o casal que estava na moto. O corpo de bombeiros informou, então, que essas pessoas foram conduzidas ao hospital e não apresentavam risco de morrer. Mas, infelizmente, essa criança de 10 anos veio a óbito, então, após cair dessa charrete que bateu com uma moto e, infelizmente, essa tragédia é registrada no sábado em Piranguinho, Magson. É, tristeza mesmo, Gabi. Obrigado pelas informações, já que você volta com mais notícias aqui no Mando News.